Gerais, uma advogada de 45 anos e um cliente de 32 anos com quem mantinha um caso, foram mortos a tiros dentro de um carro de aplicativo após voltarem de um baile funk em Contagem. A vítima possui relação com o tráfico de drogas e estava foragido da justiça e o motivo do crime seria vingança, né, Stephanie Faleiros? Esse caso foi registrado na cidade de Contagem, município que fica a cerca de 14 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com as informações preliminares ser passadas pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar, por volta de 6h40 da manhã de sábado, cinco pessoas teriam pegado juntas um carro de aplicativo após saírem de um baile funk. Uma dessas pessoas teria desembarcado antes do destino final. De acordo com o motorista do carro de aplicativo, ele teria notado a presença de um veículo que aparentemente os estaria seguindo, mas após passarem por uma viatura da polícia, esse carro teria sumido. Quando chegaram ao destino final, a residência de uma das vítimas, um homem de 32 anos, eles foram surpreendidos por três homens de 25, 24 e 21 anos, que realizaram cerca de 15 disparos de armas de fogo contra as vítimas. Uma mulher de 45 anos, que é advogada, e um homem de 32 anos vieram a óbito no local. No carro ainda haviam dois adolescentes, um de 17 e outro de 16 anos. O de 17 não teve ferimentos e o de 16 foi encaminhado até o hospital apenas com ferimentos de raspão. Já o motorista não ficou ferido. De acordo com as informações da polícia civil, as investigações apontam que este homem, de 32 anos, era foragido da justiça pelos crimes de tráfico de drogas. Ainda de acordo com as informações da polícia civil, esse homem, de 32 anos, é suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas. Em dezembro do ano passado, teria saído do presídio em Ribeirão das Neves, que fica a cerca de 30 quilômetros de Belo Horizonte, após receber o benefício da saídinha. Durante essa saídinha, esse homem, de 32 anos, teria sofrido uma tentativa de assassinato e estava foragido desde então. Esse homem é casado há sete anos com uma outra mulher, mas possui uma relação extraconjugal com a outra vítima, de 45 anos, que é advogada. De acordo com as investigações, essa advogada, de 45 anos, estava à frente do caso desse homem, de 32 anos, e na tentativa de livrá-lo das acusações, teria incriminado um de seus primos. A polícia fez contato com a esposa da vítima, de 32 anos, que relatou que os três autores eram primos da vítima e que, provavelmente, o teriam matado devido a uma vingança. Tensão em Padula ao vivo, policial militar.